Oi gente, bora cantar mais um Repente? Hum, então, sona o violão! Eu já sonhei que eu era um herói bem poderoso Um artista de novela e um escritor famoso Jogador de futebol e um rei muito bondoso Tem gente que nunca sonha, tem quem sonha e acordado O que vai ser no futuro? Engenheiro, advogado, mecânico ou padeiro Prefeito ou deputado Minha, 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 minha Oi gente, eu adoro sonhar Mas não gosto de ter pesadelo não, vice Até o próximo Repente! Hum, 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 hum